Beleza, violeiros e violeiras, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jean Carreiro, sou professor de viola caiteira. Bora lá para mais uma videoaula? Bom, eu passei para você nas videoaulas passadas o ritmo do cateretê, né? Lembra? Um, dois, três, cinco... E passei a música Tristeza do Jeca, né? Nessa videoaula eu vou passar para vocês a música chamada Porta do Mundo, moda de Peon Carreiro e Zé Paulo, tá? Aqui também é um cateretê. Vai estar na tonalidade Ré maior. Qual os acordes que eu vou usar? O Ré, Ré com sétima, o Sol, o Sol menor, tá? Lembra do Mi menor? Então você baseando com o dedo 1, você coloca o dedo 1 na quarta casa, ó. Tá? É o mesmo modelo. O Sol menor, né? O Ré, ele vai ter o Mi maior. Testando a segunda casa. Vamos usar também, no finalzinho da música, vai entrar esse acorde, ó. O Fá maior. Que é a testandinha da terceira casa, tá? É esses acordes, tá bom? Bora lá? Bom, quando se inicia o Solo, né? Nessa terceira nota do Solo, a hora que vai iniciar no Ré com sétima, na introdução, né? Então o Solo vai fazer... O Solo vai fazer... Né? A gente entra na outra aqui em Dunguinho, né? Lá com sétima. Beleza? Mas o Solo, depois, nos próximos vídeos de aula, eu passo pra vocês, tá bom? Então o Solo vai nesse, ó. Entendeu? Essa é a introdução que vai repetir nos três estropes, tá? Então um tempo no Ré com sétima, um tempo no Sol, um tempo no Sol menor, dois tempos no Ré, um tempo no Mi, um tempo no Lá com sétima e um tempo no Ré. Inicia a música, tá bom? Vamos lá novamente? Eu vou fazer agora a música inteirinha, vou solfejar na boca a parte do Solo, tá? E só no finalzinho que vocês vão entender que vai ter um break na hora que vai entrar o Fá maior, tá? Até lá eu vou passar e eu já, na sequência, já explico pra vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, a característica dessa música foi mais a parte da voz, foi o grave, né? Que é um carreiro, né? Só que eu, como eu não tenho grave na voz, então eu vou fazer pra cima, Terce, tá? O Solo da Viola bateu Beleza? Só pra explicar, vocês vão ouvir a música e ver que a voz que prevalece é sempre aquela voz mais gravona, né? Estilo de chão carreira, assim, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. O som da viola bateu no meu peito Tudo eu, meu irmão Assim eu me fiz cantado Se nenhum professor aprendi a lição São coisas divinas no mundo Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar As coisas que a mente vai longe buscar Em verso se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas no mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca fizerem falso no chão Cantando e a gente é feliz Cantando e interpreta a poesia Levantando a alegria Levantando a alegria Onde há sorriso O sol O sol é o sol O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Menino por dentro sem nunca cansar Menino por dentro Fá Depois entra o lá com sétimo Depois entra a voz Sem nunca cansar Beleza? Vocês viram aqui no final da introdução Em vez de fazer esse sol Eu fiz o sol em pestana Você pode também usar Sol Aí eu vou pro sol menor Se eu quiser fazer esse sol Achar mais fácil Sol Eu só faço Essa inversãozinha aqui Tá bom? As duas maneiras estão corretas Tá bom? Isso aí, gente Muito obrigado Até a próxima videoaula Valeu, gente Até a próxima videoaula E aí E aí E aí